E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar mais um imóvel em Orlando para vocês. É uma série de vídeos extras que a gente está fazendo aqui no canal, mostrando oportunidades para quem quer ou investir em um imóvel e transformar em uma renda passiva, ou então quem quer alugar um imóvel para suas férias. Solta a vinheta! Esse apartamento que a gente vai visitar hoje é uma cortesia dos nossos parceiros corretores de imóveis em Orlando. Ele fica no condomínio Story Lake, no bairro de Kissimmee. É uma ótima localização, fica a cerca de 15 minutos de uma das entradas da Disney, que é a entrada de Disney Springs. E nesse condomínio tem várias outras opções de apartamentos como esse que vocês estão vendo. Esse especificamente do vídeo é um apartamento de 4 dormitórios, tem cerca de 225 metros quadrados, mas tem outras opções também, de 2 dormitórios com cerca de 115 metros quadrados, ou de 3 dormitórios por volta de 130 metros quadrados. Essas imagens que vocês estão vendo são do apartamento modelo, totalmente decorado, e muitas das coisas que vocês estão vendo nessas imagens, elas já vêm incluídas no apartamento, caso você resolva adquirir esse imóvel. Por exemplo, todas essas bancadas, esses móveis, esses utensílios da cozinha, né? A geladeira, fogão, o forno de micro-ondas. Daqui a pouquinho a gente vai ver também a parte de lavanderia. Tudo isso já vem incluído no imóvel, caso você venha a adquirir. É possível um estrangeiro adquirir um imóvel como esse, não precisa ser residente nos Estados Unidos, mas é importante dizer também que isso não te dá direito à moradia legalizada no país, né? Se você apenas comprar o imóvel, isso não te dá uma residência permanente, mas você pode sim ser um estrangeiro e investir em um imóvel. Gira em torno de 30%, mais ou menos, o valor da entrada e pode ser financiado em até 30 anos. Caso você seja um residente e tenha uma renda nos Estados Unidos, tenha como comprovar sua renda americana, em dólar, com imposto de renda declarado e tudo mais, aí o percentual de entrada já cai bastante e também é possível fazer o financiamento do restante. O legal desse condomínio é que ele fica super bem localizado, como eu falei, e bem pertinho dele, em cerca de 5 minutos, você consegue chegar no Sunrise Plaza, que é um plaza novo, que tem Publix, TJ Maxx, Burlington, são várias lojas. Tem um restaurante novo, Cheesecake Factory, que inaugurou recentemente também bem nessa região. Você fica 5 minutos do Walmart, então a localização é muito privilegiada. E é pertinho também do Lake Buenavista Outlet, que é um dos outlets que a gente sempre menciona aqui no canal pra vocês. Um detalhe bastante interessante é que esse piso já vem no imóvel também. Normalmente é assim que funciona. A sala e a cozinha e os banheiros têm o piso frio e os quartos têm o carpete. Música Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou falar os preços de acordo com a quantidade de dormitórios. Mas vamos lá dar mais uma volta e mostrar para vocês os ambientes do apartamento. Esse quarto é enorme. Esse apartamento, como eu disse, é o de quatro quartos. Esse aí que vocês estão vendo, embora pareça, não é a suíte master ainda. Realmente é um quarto muito grande. Ele tem até uma varanda ali, assim como na sala. Ele tem também um acesso a uma varanda. A gente vai ver agora. Com a vista para o restante do condomínio. E para R$ 417,00 ou para Oceola, dependendo. São duas estradas que passam em volta desse condomínio. Dependendo, isso também influencia no valor do imóvel. A localização dele, a coluna, o andar. E aí isso também influencia na questão dos preços que eu vou falar já já para vocês. Vocês podem ver que ele é muito grande. É muito espaçoso. Esse aí não é o banheiro da suíte master ainda. Está vendo? Tem pia dupla. Isso tudo aí também já vem no apartamento. O chuveiro, o blindex, a porta de vidro do chuveiro. Esse balcão com todos os armários do banheiro, as pias, a parte toda de metal. Tudo isso já está incluído no valor do imóvel quando você compra. Porque é uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil. Normalmente tudo isso é por fora. Você tem que comprar e mandar instalar no apartamento. Nesse caso, nos Estados Unidos, as construtoras já incluem isso. Você pode escolher no momento da compra o tipo de pacote que você quer. E aí varia de acordo com a luminária que você escolhe, a pedra, granito que você escolhe, o tipo de piso. Esse apartamento específico já está decorado para um aluguel de temporada. Vocês estão vendo que esse é um tema de Mickey, tema de Disney. Normalmente é isso que os proprietários fazem porque isso ajuda na hora de conquistar o cliente que vai passar as férias em Orlando. Para decidir se ele vai querer alugar o seu imóvel ou algum outro. Vamos atravessar agora a sala que é bastante espaçosa. Ali do lado esquerdo vocês estão vendo que tem até o espacinho para o bar e para o café. E aí a lavanderia do apartamento. A máquina de lavar e a máquina de secar. E aí do outro lado mais um quarto. E aí sim nós temos a suíte master. Com duas áreas de storage ali que seriam os closets. E aí sim o banheiro é maior do que o outro. Ainda maior, né? Porque aquele outro já era grande. Também com a pia dupla e a banheira. O detalhe do piso também, do granito na pia. E o walk-in shower, né? Que o americano chama que é o banheiro para você entrar, né? Que não é a banheira. Os preços desses apartamentos variam entre 230 e 450 mil dólares a depender daquilo que eu falei. A localização da planta dentro do prédio. Se ele tem vista para o lago, se ele tem vista para a rodovia. Se ele é de quina no prédio ou não. Então isso tudo influencia. Mas você pode tirar todas essas dúvidas com a nossa equipe. A gente vai deixar aqui na tela o e-mail para você entrar em contato. E a gente conversar com os corretores para tirar todas as suas dúvidas. E para quem não está familiarizado com a região de Orlando, a gente disponibilizou esse mapa aqui. Do lado esquerdo tem todas as informações principais da rota turística. Os parques da Disney, aqui representados pelas estrelas amarelas. Os parques da Universal, as estrelas azuis e assim por diante. E com os outros pontos de interesse. Esse condomínio fica exatamente aqui, onde está a mãozinha no mapa. Vocês podem ver que fica bem pertinho aqui do Disney Springs, do Epcot. Coladinho na entrada da Disney e fica numa região de super fácil acesso. Bem pertinho aqui para você também chegar até o aeroporto, que é essa estrelinha vermelha. E aqui em cima nos outros parques. O SeaWorld, os parques da Universal. A parte principal da International Drive. Então fica super bem localizado. E é uma ótima oportunidade, não apenas para quem quer passar férias. Porque a localização é muito boa. Mas também para quem quer fazer um investimento e disponibilizar o imóvel. Para que outras pessoas possam alugar. Lembrando que essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo extras aqui no canal. O nosso conteúdo normal e tradicional não vai parar. E essa é mais uma oportunidade para você conhecer Orlando de uma outra forma. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse apartamento. Que a gente vai adorar saber. Se inscreve no canal, porque toda semana vai ter vídeo de imóveis aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho